Salve galera, botão na área! Uma das coisas que o pessoal mais gosta aqui pelo YouTube é ver vídeos da gente crachando o jogo, do jogo se comportando das formas mais absurdas possíveis com bugs e glitches que você pode fazer aí muitas vezes na sua casa. Deu a porra, fudeu, foi tudo. Goof Troop é um jogo aí, um conteúdo que a gente já trouxe no canal e eu até fiz umas speedruns lá em tempos bem remotos no começo do canal. Até ando treinando um pouco ultimamente, mas por enquanto nenhuma novidade. O que acontece é que uma das grandes novidades aí no cenário desse jogo é que agora a gente tem um editor de fases. Isso aí já tá indo por uns dois anos e já estão aparecendo algumas hacks muito boas. Tem a nossa hack aqui do canal, a Bodão Remix. Tem aí o último vídeo de eu testando ela na descrição ou aí no card. E lá vocês podem baixar aí a ROM pra poder jogar e testar por vocês mesmos. Lembrando que eu tô remodelando ela, já até lancei outro vídeo aqui da versão 2.0, então se liga lá que logo logo tem novidade. Mas uma das coisas que você não encontra por aí de jeito nenhum no YouTube é vídeo de bugs desse game. Então, utilizando o editor de fases do Goof Troop, agora eu vou mostrar pra vocês os bugs incríveis, as coisas aí, maedonhas que acontecem quando você força o jogo a fazer coisas que ele não tá muito afim de fazer. Então se liga aí nesse conteúdo que tá muito show e bora pro vídeo! Overflow Pra quem não sabe, Overflow é quando você sobrecarrega a memória do jogo. Tem toda uma explicação, uma maracutaia, uns cálculos muito loucos pra você entender o que acontece por aqui. Mas o que a gente vai tentar fazer nesse primeiro bug é sobrecarregar a memória do Super Nintendo. Agora eu tô rodando uma versão de teste, então você vai perceber que ele pula algumas coisas. E a gente tá na quarta fase, onde tem três piratas vermelhos, mas aqui eu coloquei mais um, então tem quatro. Não aconteceu nada de diferente, o jogo aguentou muito bem, tancou muito bem. Então, vamos colocar mais coisa aqui, né? Vem aqui nos piratinha, vamos pôr aqui mais um, mais dois, e vamos testar. Vamos lá, vamos ver. Então, com mais dois, você já percebe que a coisa começou a ficar bem legal por aqui, né? Ó. Que delícia, olha só. Esses sapos tudo bugado aí, hein? Mas, eu acho que a gente consegue fazer melhor. Então, vamos ver. Vamos fazer mais um teste aqui. É a mesma quantidade de pirata ainda, vamos ver se o jogo responde de uma forma diferente. Ó, você viu que o Max... Eita, pombas! Agora sim! Agora ferrou, foi tudo. Olha a cagada que virou essa tela. Meu Deus do céu, não dá pra ver quase nada nela. De tanta coisa que tem. Você percebe que quando os piratas jogam esses barris, tipo, spawnam um monte de sprite ali de barril. Vamos ver. Vamos colocar mais um pouquinho de piratas. Vamos lá. Mais um... Dois... Três... Quatro... Agora acho que a gente tá com uns dez. Vamos testar. Vamos tirar esses sapinhos aqui, porque eles tão me matando toda hora. Beleza, vamos ver agora. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Você vê que, tipo, tem pirata que nem aparece mais. Olha isso. Meu Deus do céu. O jogo já tá pedindo arrego ali, ó. Começou a travar tudo. O Max fica flicando ali com as imagens... As sprites de pirata vermelho. Os barris também, a hora que acertam eles... Olha. Vira uma lambança ali, ó. Nem dá pra ver nada. Vamos sair dessa tela e voltar de novo. Olha lá. O Max, ele não se decide se ele é o Max, se ele é o pirata. E o videogame, assim, tá chiando pra conseguir rodar tudo isso. Lembrando que o emulador aí, ele simula, né? A situação real do que seria um Super Nintendo. Então veja bem, né? Com a maior proximidade possível, né? Não é exatamente igual, mas é o mais próximo que a gente chega. E é bem fidedigno, diga-se de passagem. Agora tiramos aí os piratas. Ele voltou ao normal. Vamos tentar de novo. Olha essa bagunça, mano. Mas vamos tentar colocar mais pirata, né? Será que a gente consegue... Travar o... Eita, nós. Olha isso. O que que virou esse cenário. Bom, vamos tentar travar de vez o Super Nintendo. Travar o Nintendinho. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Vamos lá. Mais um. Mais outro. 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 E agora vamos ver. Nós estamos indo com um total de 20 piratas. Vamos lá. 20 piratas. Nessa tela. Vamos ver se vai travar. Vamos ver se o Super Nintendo aguenta. Não. Crashou? É, já era. Super Nintendo crashou. Foi de Vasco. Vamos tirar um 5 aqui. Vamos ver. 15. 15 piratas. Não, já era. Crashou de novo. O Pateta ficou nessa pose magnífica aí. Parece que ele sentiu muita dor. Vamos tirar mais uns 3 aqui. Vamos tirar esses 3 aqui. E vamos testar. Agora nós estamos indo com o total de 12. 12 piratinhas. É, 12. 12 foi, hein? 12 foi. Foi bem. Tem uns spreads bugados. O barril ali está só pela metade. Vamos sair e entrar de novo. Vamos ver se a gente consegue provocar algum bug gráfico aqui. Olha isso. Olha isso. Olha esses barril flicando na tela inteira, mano. Meu chapéu. Eita. Vamos colocar mais um. Para ver se é o limite. Vamos tentar ver qual que é o limite aí. Estamos com 3 piratas. Nessa tela. O Max foi de pirata. Eita lá de novo. Eita porra. Olha a bagunça que virou isso aqui. Eu não consigo nem enxergar a tela. Vamos sair e entrar de novo. Ah, agora o negócio ficou. Vamos fazer o seguinte. Vamos até o final da fase. Para ver se dá para desbugar isso aqui. Como vocês percebem. Tudo isso aí são fontes, né? Interessante. Olha só. Aqui na tela de gelo. O efeito de gelo se perdeu. Vamos ver aqui. Aqui também o efeito se perdeu. Vamos voltar. E ver como é que fica a tela no escuro. Ah, perdeu o efeito do escuro também. Olha lá aí. Ele simplesmente bugou o efeito do escuro. E agora eu percebo como é fácil fazer essa... Eita, nós travou. Foi tudo, ó. Super Nintendo, ele está na dificuldade de rodar, hein? Peguei a esmeralda. Eita porra. Então, detalhe que tudo isso que está na tela são fontes, tá? Você percebe que tem alguns pedaços de fontes, né? Tem fontes em japonês ali, ó. Tem carácter japonês. Essas partes brancas maiores aqui são parte do congratulations, né? Dá pra ver aqui a barriguinha do C aqui, ó. A perninha do C, né? Vamos dar uma adiantada aqui também. Vamos lá pro chefe. Vamos nessa. E esse aí foi o último hit. E você vê, ó, que pra aparecer stage clear, ele teve que limpar um pouco a tela. Aqui, tipo, desbugou as coisas. Vamos ver aqui. Você vê que tem partes da imagem ali que estão bugadas. Ali. E aqui o mapa também ficou todo bugado. Como uma versão de teste, ele voltou pra tela que a gente tava. E aqui você consegue até ver mais piratas, né? Mas, é isso. Esse é o teste de overflow. Moradores da ilha têm medo do escuro. Um dos personagens do jogo são os moradores da ilha, que são esses simpáticos personagens com chapéu de palha, que nos falam sobre as histórias e nos fornecem algumas dicas. Um lugar que eles nunca são vistos são em lugares escuros. Isso porque o efeito da escrita na tela buga o efeito de iluminação. Quando a janela é limpa da memória, todos os spreads acabam sumindo também. Tudo continua funcionando. Basta sair da sala que esse efeito é corrigido. O interessante disso tudo, voltando aqui um pouquinho, é que você percebe que quando você fala com o morador, aparece a caixa de diálogo, mas aparece um pé, parece um pé ali do pateta. Não sei de onde que é esse sprite aí, depois eu vou tentar até descobrir. Mas é interessante ver que existe um motivo muito bom para os moradores da ilha não estarem em locais escuros, porque buga tudo, você fica invisível, os piratas ficam invisíveis, os itens ficam invisíveis, tudo fica invisível. Só resta mesmo o background. Saindo, você consegue consertar esse efeito. Mas é claro que vocês não vieram aqui só para ver um monte de gráfico cagado na tela. Não, vocês querem coisas mais legais, mais pesadas. Então, e se a gente colocasse mais de um chefe na mesma tela, hein? Que combinações interessantes podem sair disso? Mas o que acontece se a gente colocar, por exemplo, o Flame Bug, que é o segundo chefe, junto com os piratas que jogam os barris? Vamos dar uma olhada. O que acontece, por exemplo, se a gente colocar a caveira, que é o terceiro chefe, junto com os piratas? Vamos dar uma olhada nisso aí. Aqui eu tive que editar as camadas ali do... Ih, olha aí a caveirona. Legal que a coisa começa, mas os diálogos ainda não rolou. Eita, olha essas estrelinhas. As estrelinhas, eles até funcionam, porque eles são um item pegável, igual os barris. Mas... Enquanto eles estão voando, não. Aqui, o que aconteceu é que quando você joga uma bomba num chefe que não deveria tomar uma bomba, ele morre instantaneamente. Vamos ver de novo. Então, quer dizer, se eu jogar uma bomba na caveira, ele morre instantaneamente. Os barris, isso não acontece. Olha lá. O legal é que eu posso usar as estrelinhas também pra matar os piratas. E os próprios piratas vão acertar a caveirola. Olha. Eita, tudo cagado. Legal é ver como o chefe se comporta, né? Que sprite que o jogo puxa pra... Tapar o buraco ali, né? No caso, ficou aquelas minazinhas vermelhas, né? Que os piratas jogam. Aqui eu coloquei... Um cheat de vida, tá? Então, por isso que eu não vou dar game over. Só pra não dar game over mesmo. Ó, 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 ó. Errei o pirata lá em cima. Vagabundo. Aqui, ó. Já era mais um. Vamos tentar fechar esse chefe. A gente já viu que só matando a caveira não vai adiantar. Mas isso é porque só tem uma. Agora sim, ó. Stage clear. Chefe level 4. Vamos ver as centopeias. Vamos ver como fica com as centopeias. Eita, nós. Eita. Se liga nessa centopeia. Interessante é que a programação do streamleak fica junto com o próprio chefe, né? E as estacas caem. Elas parecem que são umas rosas. Interessante que esse é o único chefe que pode tomar bombada. Pode tomar bombada. Ai, que danado. Tudo funciona, assim, perfeitamente, né? Mas é bem difícil passar por um chefe desse. Com o tanto de coisa que tem na tela. A bomba ali acertou a centopeia sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Vamos pôr o patch. O kill yahoo patch, né? O último chefe. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Eita. Eita. Ele puxou umas spreads de pedra ali, mano, da fase 4. Olha, que bagulho cagado. Meu Deus. Olha isso. Jesus. Toma. Toma. Eita. Esse gancho sempre me trola, mano. Olha. E lá vem os capangas. Um consegue descer, o outro não. Engraçado que o barulho dele pisando na madeira ainda é o mesmo. Será que se eu matar ele, passa a fase? Vamos dar uma olhada nisso aí. Eita, nós. Ele foi pra fora da fase. Meu Deus. E agora? Ah, tá. Ele volta. Ok. Engraçado que as coisas realmente funcionam, né? Toma. Toma. Eita, o próprio pirata matou ele. Ih, stage clear. Deu certo, tá vendo? E agora? Pra qual estágio será que a gente iria? Ah, tá. É como se a gente tivesse passado o primeiro estágio. Super Nintendo já tá travando aqui. Eita, que os dois já vêm na maldade ali. Engraçado, o segundo ele não percebe que eu tô ali. Não, perto dele. Eita, nós. E esse fogo teleguiado aí? O flame bug de baixo já teleportou pra cima. Olha a zona que virou isso aqui, mano. Meu chapéu. Olha, toma. Filha da mãe. Morri. Pode ver que o flame bug parece que ele não percebe quando eu tô do lado dele. Só um que percebe. Olha esse fogo. Olha esse fogo, mano. Indo pra... Puta que pariu ali, mano. Ah, meu pai. Ó, 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 ó. Ó o fogo indo. Caramba, mano. Se isso funcionasse certinho, seria bem desafiador, hein. Ó, 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 ó. Nossa. Toma. Eita, olha. É realmente engraçado quando os dois assopram ao mesmo tempo. E o outro já sumiu. E desapareceu mesmo. Dane-se. Foi buscar um derby vermelho ali. Mas o fogo dele ainda mata. Então tem que tomar cuidado. Ó lá. Ó o fogo teleguiado. Olha, 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 olha. Nossa. Olha, esse, esse boss aí de longe, acho que foi o melhor. Foi um. Stage clear. E o outro continua jogando tocha e soprando fogo. O que será que acontece se eu tomar um hit depois que o stage já ter clear? Acho que não acontece nada, mas vamos dar uma olhada. Vamos lá, vamos lá. Os dois soprano. Foi. Agora eu só preciso ficar ali, ó. Realmente, ó, não me mata. Ó, ó, a caverola. A caverola já começou. Engraçado que ela puxa o sprite do Flabby Bug. E quando ela toma o dano, é o sprite dele fazendo careta. Os ossinhos são os bracinhos dele, ó lá. Ó os bracinhos. É, soco teleguiado. Eita, a caveira não dá dano, mas a estrelinha dela dá. Engraçado que a azul é bem mais interessante por causa que os projéteis dela quicam na tela, né? Ei, meu pai. Tá difícil, hein? Olha. Mano, puta bagulho injusto, dois chefes, mano. Não tem... E essa fase ainda que é o... A arena é pequena, mano. Nossa. Meu Deus. Toma. Ai. A cabeça. Agora a caveira tá jogando a cabeça. A cabeça é a tocha do Flabby Bug. Olha isso, mano. Que troço cagado. Sai, demônio. Meu Deus. Tá, a caveira foi. Como não tem a outra pra gente matar, não vai dar stage clear. Agora vai ser o Flabby Bug normal, mas foi rápido. Será que esses carinhas eles também acertam barris na caveira? Será que a caveira teleporta pra cima? O que será que vai acontecer? Eita. Tá. Apareceu até a fala agora. Nossa. E o projétil da caveira vermelha, como é diferente, ele também fica numa cor diferente. Mesmo bugado. Nossa. Se já tava o inferno antes, agora, meu amigo. Olha, o Super Nintendo tá... Tá assudo aí pra conseguir, viu? Vamos ver. Olha. O barril também pega na caveira, mano. Que legal. Dá pra matar essa caveira, então, só... Com os carinhas jogando barris. Interessante. Ó, ó, ó. Toma! Como é que você vai ficar esperto da próxima vez que ele tentar entrar numa ilha pirata? Nossa. É muito difícil, velho. Engraçado que a caveirola vermelha foi lá pra cima. Tá jogando a cabeça dela e... E é isso, né? Como que ela foi parar lá? Não sei. Esse aqui tá complicado, viu? Esse aqui tá complicado, viu? É muita coisa na fase. Eu não sei como o emulador ainda tá aguentando. Toma! É flame bug pra um lado, é caveira pro outro. O bom ali que me salvou foi a barril usada, né? Ganhei um pouquinho de invencibilidade por causa da barril usada. Nossa. Morre! Vai, uma foi. Vamos matar a outra agora. Toma! Nossa, velho. É barril voando, é ossinho girando, é flame bug soprando. Tomei uma fogo na rabeta ali. Caralho, mano. Morre! 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 Por que você não morre? Morre! Meu Deus! Quando que esse bicho vai morrer? Toma! Agora foi. E... Stage clear. Então é isso. Tem que estar os dois na mesma tela pra coisa funcionar. Funcionar. Bom, basicamente, daria pra fazer mais alguns testes aí com a tela da Centopeia e com a tela do Killar Rupit. Mas, se vocês gostaram desse vídeo, comentem aí, eu quero uma continuação e aproveitem aí também pra colocar nos comentários quais foram as duplas de chefes que vocês mais gostaram. Pessoalmente, eu gostei de dois Faribug. Eu achei que foi bem interessante a luta e bem justo também. Então, comentem aí se esse vídeo chegar aí a mil visualizações, eu faço uma parte 2 mostrando mais bugs de Goof Truth pra vocês. Lembrando que você não vê isso daí na internet, tá? Você pode procurar aí. Eu já procurei que traga esse tipo de conteúdo. Então, se você quiser mais, por favor, comente, deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que ama tanto esse jogo, beleza? Beijo do bodão, fique com Deus e até a próxima. Fui! Fui!